Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é o Matthew Ken e... deu merda, deu merda, deu merda, deu merda Eu sou um azarado, azar tem nome e sobrenome, é Matthew Ken porque não pode ser, não pode ser uma coisa dessa Eu tô rindo aqui, mas deu merda gente, o que que aconteceu? A nossa série Survival, né, que eu tava fazendo no Minecraft Bedrock, com apenas dois episódiosinhos Foi o suficiente pra ela morrer de vez, pois é Vocês sabem, né, que tem um dilema que me persegue, que me assombra, que me abomina Uma característica demoníaca que surgiu dos fundos dos infernos, só pode? Que eu nunca consigo terminar uma série Survival E meu gato subiu aqui no meu colo Não, Duke, desce daqui, desce daqui, eu sei que você quer participar, mas não é dessa vez, tá? Vai embora, tchau Enfim Enfim, o que que aconteceu? O Minecraft Bedrock, no momento que eu fui gravar o episódio número 4, que o 3 já estava gravado Ele atualizou pra versão 1.13.0, como vocês podem ver ali no cantinho E pra quem viu o episódio 1, viu que eu comecei na versão 1.12, né, do Minecraft Bedrock E o que que isso tem a ver, Matheokenzinho do meu coração? Acontece, minha gente, que essa atualização quebrou o meu mundo Porque o meu mundo tinha addons, mods, né, do Minecraft Bedrock E essa atualização quebrou o meu mundo Eu tô gravando aqui a tela do PC pra vocês Eu não tô gravando o jogo exclusivamente, olha Tá gravando aqui a telinha do PC mesmo, ó Alô, telinha do meu PC tá aqui Porque vocês vão ver o momento exato que essa merda vai crachar Eu já fiz umas 4 copies, só que eu apaguei aqui as outras Porque eu tentei de todas as formas resolver E eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês Que não vai, véi Ele vai crachar, véi Eu tentei tirar os addons e não foi Tentei refazer o mundo e não foi Tentei tirar um por um pra ver qual é o que tava dando problema Mas mesmo assim, depois de tirar todos O mundo crachava Não tem jeito, véi Quebrou meu mundo Olha só, ele cracha e já era Adeus e eu tenho que abrir de novo o Minecraft Porque essa porcaria quebrou o meu mundinho bonito, véi Eu já tinha decorado a casa, véi Eu decorei a casa, véi Deu trabalho, véi E agora eu não sei o que fazer Porque eu perdi o mundo E não tem como recuperar Eu fiz várias copies, só que eu apaguei a maioria E agora só sobre essas aqui que eu vou apagar também Porque não tem mais jeito Não tem como resolver essa parada Eu vou apagar tudo aqui E agora o que que eu faço, véi O que que eu faço? Eu tô muito triste Porque eu tinha gostado tanto daquela casinha E o engraçado é que eu criei outro mundo novo Com os mesmos addons que eu tava usando E a porcaria funcionou Agora o mundo que eu já tinha criado Com a minha casinha bonitinha a decoração Quebrou e não funciona mais Agora Ah, cara É muita sacanagem com a minha pessoa, mano É muita sacanagem com a minha pessoa E agora eu não sei o que eu faço, né Eu quero que vocês me ajudem aí Eu faço um novo mundo E construo aquela casa E continuo a partir daquele ponto Como se nada tivesse acontecido Ou deixo de lado a série E não faço mais série Porque aparentemente aí Séries survival e Matthew Ken São coisas não compatíveis Não funciona O universo conspira contra as minhas séries survival Não tem outra explicação E a porcaria do gato subiu de novo no meu colo Ô, Duque O que você quer, meu filho? Eu sei que você quer participar do vídeo Você é uma criatura muito linda Eu vou estar deixando uma foto dele aí Eu quero aparecer no vídeo Eu vou estar deixando a foto pra vocês aí do meu gato Eu quero aparecer no vídeo E é isso aí, gente Comenta o que vocês acham melhor pra eu fazer aí Eu sinceramente gostaria de continuar gravando, né Porque como eu disse A Minecraft Bedrock é uma versão muito boa de jogar É muito lisa Mas eu queria trazer aqui O update do que aconteceu pra vocês Pra não ficar estranho, né Caso eu começasse do nada Num mundo novo aí E aparecer que eu usei cheat Ou alguma coisa parecida Mas é isso aí Comenta o que vocês acham Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um forte abraço Falows E fui! E aí E aí